No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus que o Espírito Santo venha sobre você, iluminando o seu entendimento, os seus olhos, abrindo os seus olhos espirituais, para que você possa ver, enxergar, entender, perceber, discernir entre o bem e o mal. E então, escolher o bem. Minha amiga, meu amigo ouvinte, seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você crê, diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos nos preparando para começar o jejum de Daniel a partir de quinta-feira agora. A partir de quinta-feira, essa próxima quinta-feira, nós estaremos iniciando um jejum. Estaremos fazendo uma desintoxicação de informações seculares. E isto, durante vinte e um dias. Durante vinte e um dias, nós não vamos ler qualquer coisa que diz respeito a este mundo. Nós não vamos ler romances, nós não vamos ler a literatura comum, nós não vamos beber da música do mundo, nós não vamos nos divertir, nós não vamos curtir o esporte, nada disso. Nós vamos ficar vinte e um dias do tipo de Daniel. Daniel propôs fazer um jejum de vinte e um dias. Por quê? Porque ele queria saber o que Deus queria dele. Ele queria saber os mistérios, as coisas com respeito ao reino de Deus. Então, ele se deixou levar pelos pensamentos exclusivamente de acordo com Deus. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos deixar os nossos pensamentos serem invadidos apenas pelos pensamentos de Deus, das coisas de Deus. Então, nós vamos pensar nas coisas de Deus. Nós vamos conversar sobre as coisas de Deus. Nós vamos sonhar com as coisas de Deus. Assim fazendo, nós vamos estar lavados das coisas desse mundo, purificados, para que então o nosso ser esteja limpo, preparado para o grande dia que é o último dia do jejum, que é no dia primeiro de março, que aliás é a quarta-feira de cinzas. Nesse dia, nós teremos uma reunião especial, como nunca houve na história da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós vamos fazer quarenta anos e nunca tivemos um dia como nós iremos ter no dia primeiro de março, que é o último dia do jejum de Daniel. Então, nesse dia, bom, eu vou explicar mais durante os próximos programas, mas se você quiser participar do jejum de Daniel, ou melhor, se você estiver interessada, interessado em receber o Espírito Santo, em ter um avivamento, né? Muitas pessoas dizem assim, ah, eu queria um avivamento. Pois é, o avivamento vem quando a pessoa se predispõe a buscar o Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo não vem como uma boa ideia, não vem como uma aventura. Ah, eu vou fazer, eu vou ver o que vai dar. Não, não é assim. Você tem que investir, você tem que colocar toda a sua força para que, então, ele venha também ao seu encontro. Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede? Não são todos que têm sede, aliás, são poucos os que têm sede. Mas os sedentos, com certeza, serão batizados. Eu quero lembrá-los que, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu durante quarenta dias, quarenta dias, para os seus discípulos. Então, mais de quinhentas pessoas viram a olho nu o Senhor Jesus. Foram testemunhas oculares de que ele havia ressuscitado. Mas Jesus disse para eles, olha, esperai em Jerusalém, até que do alto sejas revestido do poder do Espírito Santo. Mas, o que aconteceu? De mais de quinhentas pessoas, apenas cento e vinte foram fiéis. Cento e vinte foram perseverantes. Cento e vinte ficaram esperando. Aguardando o Espírito Santo. E, por conta disso, somente cento e vinte foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Então, você há de convir que essa espera desses cento e vinte, essa perseverança dos cento e vinte, faz-nos remeter o pensamento para o dia da vinda de Jesus. A volta do Senhor Jesus. Porque ele disse, olha, eu vou voltar. Eu vou voltar. E aí, muitas pessoas, hoje em dia, muitas pessoas que se dizem cristãs, têm vivido uma vida à revelia da fé e pensam que na hora que Jesus voltar, elas também vão. E nós vemos na parábola das dez virgens que não é assim. Jesus disse que o reino dos céus, quer dizer, a salvação eterna, será semelhante a dez virgens. Dez virgens. Que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, do noivo. Cinco eram prudentes e cinco eram loucas. As cinco prudentes, além das lâmpadas, levaram também o azeite. Quer dizer, bom, elas diziam, se estiver apagando o meu fogo, a minha lâmpada, eu tenho azeite para suprir a necessidade. Mas as outras loucas não atentaram para isso. Elas foram também ao encontro do noivo, como todos os cristãos supostamente vão ao encontro do noivo, mas não levam as suas lâmpadas junto com o azeite. Apenas as lâmpadas. Talvez fique muito pesado carregar a lâmpada e também o azeite extra. Mas, o que aconteceu, que todo mundo já sabe, quando a porta se fechou, aquelas que estavam, as suas lâmpadas apagando, tiveram que correr para comprar mais azeite, para suprir a necessidade. Quando elas voltaram, a porta se fechou. E depois elas, em tom de súplica, de roubo, elas disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, não vos conheço. Não vos conheço. Você já imaginou? Você está na expectativa de um dia encontrar-se com o Senhor Jesus, mas, quando ele vem, você está fora do contexto, fora da fé? Jesus disse, vigiai, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Senhor vem. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, você sabe que o vigia, você sabe que o vigia precisa de luz para vigiar. Sem luz, ele não vigia coisa nenhuma. Ele vai dormir. Então, é isso que está acontecendo. Muitas pessoas não têm a luz. falta a luz. Então, elas não podem vigiar, porque elas acabam dormindo. É difícil segurar o sono com tudo escuro. Não é ou não é? Assim também é o caso do vigia, ou da vigia que nós temos que nos manter. Para que nós mantenhamos na vigília, para que nós nos mantenhamos vigilantes, nós temos, temos que manter uma luz acesa. E essa luz, obviamente, essa lâmpada precisa de manutenção, precisa de azeite, precisa do Espírito Santo. Então, você verifica que, se eu quero dizer para você que eu sigo e sirvo o meu Senhor há 54 anos. 54 anos. E durante esses 54 anos, antes de me casar, antes de ter o meu trabalho fixo, o trabalho de Deus, antes de fazer qualquer coisa, eu busquei encher a minha vasilha de azeite, para que não viesse perder a luz, para que não viesse pestanejar, cochilar. E é por isso que eu estou na fé até hoje, porque o Espírito Santo tem conservado a minha lâmpada acesa. Mas por quê? Porque eu investi. Antes de me casar, antes de fazer qualquer coisa, eu queria receber o batismo com o Espírito Santo. E hoje, nós temos essa chance de fazer um trabalho, como o jejum de Daniel, e unir a fé com as demais pessoas, para que todos venhamos, num só Espírito, numa só fé, num só coração, mergulharmos nas águas, no oceano do Espírito Santo. Portanto, a partir de quinta-feira que vem, nós teremos o jejum de Daniel, o início do jejum de Daniel. E no último dia, dia 1º de março, na quarta-feira de cinza, nós vamos ter um dia todo especial, que eu vou explicar durante os próximos programas. Tá bom? É isso aí. Jejum de Daniel, a partir desta quinta-feira, que vem agora. E nós vamos ouvir agora também, testemunhos, logo após essa canção, nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que foram seladas com o Espírito Santo. E olha só a vida dessas pessoas. Houve uma transformação. Houve uma mudança. Sabe? Quando Deus criou a luz, ele depois fez separação da luz com as trevas. Quando a pessoa é selada com o Espírito Santo, ela vive essa diferença. Ela é separada das trevas. As trevas desse mundo. Vamos ouvir essa canção e logo depois nós vamos ter os testemunhos de pessoas que foram seladas com o Espírito Santo. Há um rio Onde as correntes alegram O santuário das moradas do Altíssimo Há um rio Quero beber dessa fonte Quero receber a nova unção Faz uma renovação Teu é o meu coração Faz uma renovação Dentro do meu coração Se não for Pra te adorar Pra que nasci? Eu quero ser Um verdadeiro adorador Quero ter o meu coração Quero o Senhor O primeiro amor Eu quero ter O melhor Pra te oferecer Há um rio Há um rio Onde as correntes alegram O santuário das moradas do Altíssimo Há um rio Há um rio Quero beber dessa fonte Quero receber a nova unção Faz uma renovação Dentro do meu coração Faz uma renovação Teu é o meu coração Teu é o meu coração Teu é o meu coração Quero Senhor O primeiro amor Eu quero ter O melhor Pra te oferecer Se não for Pra te adorar Pra te adorar Pra que nasci Eu quero ser Um verdadeiro adorador Quero Senhor O primeiro amor Eu quero ter O melhor Pra te oferecer Eu quero ter O melhor Pra te oferecer Eu quero ter Senhor O melhor Eu quero ter Senhor O melhor Pra te oferecer Eu quero ter Eu quero ter Eu quero ter Meu nome é Sueli e eu tenho 59 anos Antes de receber o Espírito Santo a minha vida era muito vazia era triste eu tinha complexa eu tinha necessidade de estar sempre junto com outras pessoas em casa eu era uma pessoa muito nervosa tentei suicídio então era um vazio muito grande que eu procurava mas não sabia onde o meu casamento quase terminou por conta disso e eu olhava as pessoas de uma outra maneira como se elas fossem culpadas pelos meus problemas a minha vida era um verdadeiro inferno era só briga dentro de casa pensamentos ruins tudo que eu fazia nada dava certo na verdade dentro de mim eu queria achar Deus mas eu não encontrava não sabia onde achar de tão grande vazio que era então eu tinha necessidade de estar com as pessoas eu evitava ficar dentro da minha casa pra ficar com outras pessoas que não levavam a nada né o fundo do poço foi quando eu vi que a minha vida tava toda destruída o meu casamento tava sendo destruído então quando eu tava nessa situação eu orei a Deus e falei se o senhor existe então que alguma coisa aconteça pra que eu saia dessa vida e ali naquele mesmo dia a tarde isso foi na parte da manhã uma vizinha da minha mãe encontrei com ela e ela me convidou pra ir à igreja foi participando das reuniões de quarta feira e de domingo que eu fui entendendo a palavra de Deus que o pastor explicava que todas as minhas necessidades vazio tristeza somente com o recebimento do Espírito Santo iria suprir na minha vida tudo isso aí nessa busca do Espírito Santo eu participei do jejum de Daniel quando deu início o jejum de Daniel eu me afastei de amizades de pessoas que não iriam me acrescentar nada espiritualmente de redes sociais de TV e comecei ter nascendo dentro de mim uma sede muito grande de ter o Espírito Santo então eu lia a Bíblia livros sobre o Espírito Santo ia na igreja fazia tudo que o pastor falava pra fazer e eu fui tendo um contato mais com Deus coisas que eu não tinha e foi aí que na busca do Espírito Santo eu tive o recebimento dele de imediato já veio a paz tudo aquilo que me dava tristeza vazio não tinha mais nada e nesse dia foi uma alegria muito grande e eu senti algo muito diferente dentro de mim e tudo aquilo que anteriormente eu sentia de ruim não sentia mais nada pelo contrário era só coisa boa a paz que eu tanto queria eu tive mais discernimento espiritual mais equilíbrio eu vi que somente ele preenche e eu tenho necessidade somente ele porque ele tem que ser o primeiro na minha vida aí eu já não tinha mais necessidade de mais nada do mundo nem de estar como eu queria com outras pessoas não hoje posso estar sozinha passar o dia sozinha mas eu estou com o Espírito Santo então é o que eu sempre procurei e o Espírito Santo é equilíbrio quando vem as lutas dificuldades ele dá mesmo passando por tudo isso ele dá uma paz muito grande e dá direção então ele é essencial na vida da gente o Espírito Santo é o primeiro na minha vida então tudo que eu tenho que fazer ele é o primeiro que eu consulto porque eu sei que a direção dele é certa então eu procuro fazer somente a vontade dele e não a minha e tudo isso aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel meu nome é Mônica eu tenho 20 anos antes de receber o Espírito Santo a minha vida era toda bagunçada né eu vinha de depressão de relacionamentos fracassados minha família toda destruída brigas constantes tinha vontade de suicídio o meu semblante era triste só de olhar pra mim já havia tristeza era isso que eu passava eu era muito fechada eu passava por problemas e eu eu não contava pra ninguém né eu era muito reservada e isso e isso parecia que me sufocava eu tive uma depressão e aquele vazio que tava dentro de mim só aumentava eu tentei preencher com amizades com bebida festa e nada disso preenchia e o que eu queria era sentir paz uma coisa que eu não tinha era paz de deitar minha cabeça no travesseiro antes de dormir eu chorava até pegar no sono cheguei nesse fundo de poço pra mim que eu não aguentava mais ser eu o vazio que eu tinha era tão grande que eu não aguentava mais eu ser eu mesma então eu procurei a igreja participando das reuniões de quarto e domingo eu percebi a importância de ter o Espírito Santo na verdade quando eu cheguei eu não sabia nem o que era o Espírito Santo e eu quis saber o que que era e o pastor começou a explicar e eu comecei a entender o que que era quando ele explicou e eu entendi o que que era eu quis ter isso dentro de mim porque ele falou que eu teria paz que eu teria a força né pra resolver os meus problemas e que aquela situação que eu vivia tinha uma solução e eu quis buscar essa solução que era o Espírito Santo e nessa busca pelo Espírito Santo eu participei do jejum de Daniel e no jejum de Daniel eu vi como uma oportunidade porque eu vinha de uma vida cheia do mundo e a proposta do jejum é você se esvaziar do mundo e se encher de Deus e eu vi aquilo como a minha oportunidade de ter uma vida diferente porque eu vivi a vida inteira cheia do mundo e só me trouxe coisas ruins mas com aquilo de poder participar do jejum me esvaziar daquilo que me fazia mal de me desprender né de coisas ruins eu percebi que aquela era uma oportunidade de me fazer melhor de eu mudar realmente de ter uma mudança interior e durante o jejum eu procurei ler a Bíblia assistir a programação da igreja ler livros de acordo com a nossa fé me desprendi de amizades que me faziam mal de redes sociais me distanciei de músicas que só me influenciavam pra fazer coisas ruins eu comecei a ouvir a programação da rádio durante a a programação eu gostava de ouvir as mensagens que o Bispo Macedo falava eu gostava de orar junto com um copo de água porque e a partir daquilo eu já comecei a sentir uma mudança né eu já não era mais triste do jeito que eu era eu comecei a ter uma leve mudança durante o jejum já foi quando um dia eu fui batizada com o Espírito Santo num domingo pela manhã eu recebi o Espírito Santo e foi uma sensação que só passando pra saber porque ela é inexplicável porque eu comecei a sentir paz a alegria que eu nunca tive eu pude ter e eu queria transmitir isso a outras pessoas porque eu achava que eu não tinha solução né e eu pude ter a solução na minha vida e uma paz uma alegria que tomou conta de mim e que era perceptível aos olhos dos outros quem me conheceu antes e quem me conhece hoje vê o quanto que eu mudei hoje eu tenho paz eu tenho alegria eu tenho a certeza de que por mais lutas que eu passe eu tenho uma base forte pra poder suportar eu enfrento as coisas que aparecem eu não sou mais triste não sou mais vazia aquele vazio foi preenchido porque aquele vazio só quem podia preencher o Espírito Santo e quando ele entrou mudou tudo e nos meus dias ruins quando eu tô passando por várias coisas lutas eu sempre tenho a certeza que Deus é comigo e essa certeza me faz vencer os problemas me faz ir além das dificuldades e tudo isso aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel nos dias de hoje entre as coisas que mais atrapalham a nossa comunicação com Deus estão as distrações de entretenimento e informações seculares fazendo com que o nosso Espírito e a nossa alma fiquem cada vez mais fracos e indecisos é nesse momento que nos sentimos confusos e desorientados perdemos o foco e nossos projetos e objetivos são esquecidos e o pior ficamos mais longe de Deus nós somos matéria e vivemos no mundo físico mas é um fato existe um mundo espiritual e para que venhamos prevalecer neste mundo físico temos que prevalecer primeiro no mundo espiritual quando jejuamos passamos a vigiar mais de perto os nossos pensamentos sentimentos ações e reações e quando o nosso Espírito está forte passamos a ter autoridade no mundo espiritual vem aí em fevereiro jejum de Daniel 21 dias longe de informações seculares audiovisual música e literatura com o objetivo de alcançar algo superior o Espírito Santo jejum de Daniel desconectado do mundo e conectado com Deus muito bem minha amiga meu amigo ouvinte nós estamos chegando ao ponto final do programa amanhã estaremos de volta neste horário e vamos novamente falar a respeito do que propomos nesse jejum de Daniel a partir do dia nove agora tá bom? que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus conheces meu querer conheces minha fé conheces meu caminho e minha história do mundo me afastei e a vida te entreguei e foi a melhor escolha que eu já fiz Amigos eu perdi deixei as ilusões disseram que eu não suportaria e em meio a solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia se antes eu soubesse como é doce te seguir não perderia o tempo que eu perdi agora que te encontrei nunca mais te deixarei és a melhor escolha que eu já fiz Amigos eu perdi deixei as ilusões disseram que eu não suportaria e em meio a solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia se antes eu soubesse como é doce te seguir não perderia o tempo que eu perdi agora que te encontrei nunca mais te deixarei eis a melhor escolha que eu já fiz ah se antes eu soubesse como é doce te seguir não perderia o tempo que eu perdi agora que te encontrei nunca mais te deixarei eis a melhor escolha que eu já fiz mas te deixarei não perderia o tempo Legenda Adriana Zanotto